O tombo machuca, mas não é isso que nos faz parar. O novo nos causa medo, mas não nos impede de fazer novas descobertas. Palavras podem ferir, mas não são elas que determinam quem somos. Afinal, quem somos? Somos a soma de nossas experiências. Somos o futuro. Somos Univates. Vestibular de Inverno e Medicina. Inscreva-se. Obrigado.